salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer a sugestão dos inscritos é o joguinho Stalker feito aqui para o Arduino eu vou utilizar o CIMAX 72819 para a gente controlar uma matriz de LEDs a gente vai fazer uma matriz de 8x8 e eu construí um módulozinho aqui só para a gente testar para ficar visível e ele vai controlar ali a nossa matriz de LEDs mas esse módulo tem para vender na internet é só para a gente poder ver aqui no simulador eu vou colocar aqui a matriz vou ligar os pontinhos tem um Max 729 aqui dentro belezinha ligaçãozinha aqui primeiro na gambiarra jóia bom vamos utilizar o nosso Arduino Arduino SMD pode ser qualquer Arduino vamos observar ali a posição dos pinos o primeiro é o clock CS e o data in belezinha eu vou colocar também um alto-falante para a gente poder estar controlando o som ali no pino 13 tirar aqui os textos para não ficar carregado e eu vou colocar o outro pino do falante no negativo beleza é um buzzer pode ser falante também mas o buzzer sai um som melhor vamos incluir de cara a nossa biblioteca LED control pode ser a matriz também lembrando de baixar a biblioteca se você não tiver e aqui eu vou criar um objeto de tipo LED control vou chamar de display e utilizar os pinos a3 a5 e a4 são aqueles que a gente conectou no proteus beleza é referente ao data in ao clock e ao CS data clock strobo vamos exibir tudo isso utilizando uma função eu vou chamar aqui de show game já vou chamar ela direto aqui no loop e aqui embaixo a gente vai construir se eu preparar primeiro display display.shoutdown desligado eu vou colocar como falso quer dizer que ele está ligado eu tenho que indicar qual é o display como a gente só tem um é o zero é o primeiro beleza beleza controlar aqui o brilho com set intensity dizendo qual é o display a quantidade de luz que você quer no caso vou deixar no máximo que é o número 7 tudo isso aqui está na biblioteca vamos configurar o nosso botãozinho como entrada ali né input pull up e o falante como saída e o falante como saída e o falante como saída FTE belezinha jóia agora a gente vai fazer o nosso LED acender bom utilizando a função display.setLED a gente diz qual display que a gente quer que acenda a posição x e a posição y dele ali né na linha e na coluna o último parâmetro se vai mostrar ou não colocando como um quer dizer que ele vai aparecer como zero ele some aqui eu vou iniciar todo mundo ali na primeira posição 00 vamos salvar o nosso código ali na área de trabalho para fazer um teste beleza esqueci de declarar as variáveis o bt que é o botão é o pino 0 e o alto-falante é o pino 13 jóia agora sim vamos testar salvar aqui o código vou carregar se for o ardoino original ok vamos testar jóia acendeu ali o primeiro LED para a gente belezinha eu vou tirar esses dots aqui essas luzinhas que acendem se não fica um carnaval beleza vai ficar só o LED vamos testar para ver jóia bem simples bacana a gente tem um controle dos LEDs deixa eu aumentar o valor aqui colocar em 2 e vamos ver o que acontece ah aqui é a linha Y está indo para cima então obviamente essa daqui é o X eu vou empurrar em 5 casinhas para frente só para a gente testar bacana é isso aí é Y e X bom a gente vai criar um objeto que vai ser um conjuntinho de LEDs então eu vou criar uma estrutura para a gente colocar as posições X Y o tamanho do objeto e a direção ok o nome do objeto vai ser P1 player 1 então agora a gente coloca P.Y P.X para poder testar todo mundo é zero eu vou estar aumentando o X então ele vai estar andando para frente PX mais mais ah eu preciso pôr um delayzinho também para a gente segurar o LED aceso por um tempo ah aqui é P1 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 agora sim vamos lá jóia só que como a outra biblioteca o Matrix ele deixa rastros a gente precisa apagar esses rastros vamos fazer isso utilizando o Clear eu tenho que colocar a função Display aqui em cima ele vai exibir vai esperar um pouco e depois vai apagar tem que ter uma ordem aqui é o Display.Clear Display coloco qual é o Display é o zero e vamos testar jóia bacana basicamente o que a gente fez com a Snake tem um tutorial da Snake feito com esse Display vou deixar um card aqui para o pessoal dar uma olhadinha que é bacana beleza vou criar uma matriz tipo boleana de 8x8 cada uma dessas posições vai controlar um dos LEDs que tem ali no Display beleza a gente vai fazer tudo pela matriz aqui eu vou arrumar tudo vai ser um lacinho for ele vai contar até 8x8 e um outro laço for que vai contar até 8x8 também utilizando o J ele vai estar fazendo a varredura da nossa matriz então aqui vai ser o seguinte vou colocar o Y com o I e o X com o J se eu executar agora todos os LEDs vão acender beleza a matriz ali de 8x8 64 LEDs e aqui ela só vai acender se o valor que tiver na minha matriz for verdadeiro então eu coloco o matriz aqui no show e J como todo mundo lá é zero não vai acender nada vou testar aqui vai ó beleza não acende nada jóia agora a gente vai fazer uma função para poder fazer a leitura do mapa readmap todas de tipo void vou criá-la aqui embaixo e vou estar limpando a matriz e embaixo eu vou estar marcando com 1 se caso a posição X mais o comprimento do meu personagem forem verdadeiros dessa forma a gente vai ter o desenho do nosso personagem que é só uma barra de acordo com o seu tamanho p1.w beleza o resto vai estar tudo apagado vamos chamar a função aqui no loop o readmap e eu preciso colocar o tamanho eu já vou iniciar todo mundo criando uma função de reset porque toda vez que acabar o jogo eu vou chamar o reset vai receber um parâmetro de tipo inteiro vai ser o modo dependendo do jeito que você acabou o jogo aqui eu vou chamar a função e vou enviar um zero só para a gente testar vou criar a função reset aqui recebe o inteiro o modo e aqui vai ser o seguinte eu vou passar todos os valores e como o jogo começa o comprimento vai ser de 4 é 1 né já sempre esqueço a posição X vai ser 4 também a posição Y é 0 vai estar lá embaixo e aqui eu vou limpar o mapa eu vou passar todo mundo ali para 0 8 por 8 né e J é igual a 0 beleza? toda vez que você perder o jogo você começa do 0 jóia então agora já dá para testar beleza? vamos ver o personagem ali é uma barrinha jóia bom, está aqui né o tamanho dele de 4 4 LEDs bom, agora a gente vai criar uma outra função vai ser o vai e vem ela vai movimentar a nossa barrinha a nossa personagem chamar ela aqui criar ela aqui embaixo o que ela vai fazer? a gente acabou de fazer esse sisteminha aqui no motor de passo eu vou verificar se a direção é verdadeira ou falsa é esquerda ou direita coloco uma interrogação se for verdadeira eu vou movimentar o X para frente X mais mais caso não eu puxo o X para trás X menos menos beleza? bom, agora vai ser a condição se caso o X for maior que 7 que a gente tem 8 LEDs 0 também conta menos o comprimento do nosso personagem quer dizer que o nosso personagem inteiro foi para a direita então eu vou passar a direção para 0 caso não ele está na esquerda então eu vou colocar a direção para 1 só que tem um detalhe aqui como tem o comprimento do personagem tem que descontar então se caso o P 1.X for menor ou igual a 0 aí sim ele inverte a direção dessa forma ele vai ficar fazendo um vai e vem vamos testar para a gente ver joia, joia é o efeito ali da super máquina bacana joia, joia agora a gente vai colocar um botãozinho para a gente poder controlar vai ser o único botão que tem no jogo colocar ele aqui no terra vou utilizar o pino 1 do Arduino já está preparado ali que é o botão pino 0 e agora a gente vai criar a função de controle tipo void ela vai ser bem curtinha se caso eu estiver pressionando o botão único que a gente tem e eu posso pressionar vou colocar uma travinha se não você segura o botão ele vai disparar então pressionou o botão eu vou chamar uma outra função vai ser o confere linha joia agora se eu não estiver pressionando o botão o K é verdadeiro posso pressionar mas se eu estiver pressionando ele é falso então ele não dispara beleza dessa forma é mais simples e é só isso aqui no controle assim eu tenho que criar a função né confere linha ele vai conferir se a gente não errou confere linha de tipo void tem que declarar ela aqui em cima aqui eu eu criei novamente em cima do loop tem que ser embaixo colocar aqui embaixo tanto faz né pra gente manter um padrão aí aqui no loop eu vou chamar o control esqueci de chamar e o confere linha simplesmente vai estar aumentando o y pedazinha aqui eu tenho que colocar a posição y do personagem lá de baixo também esqueci de criar o K ela é tipo boleano só colocar aqui em cima e já era vamos testar pra gente ver beleza se eu pressionar ele vai pra cima de novo já é já é tá subindo e tá guardando as posições anteriores na matriz né no nosso mapa é isso aí bom agora a gente vai terminar a função confere linha a gente tem que verificar se a gente acertou né se a linha de baixo tá igual a de cima pelo menos os leds que estão acesos e aqui vai ser o seguinte se caso o p1 for verdadeiro ou seja não é zero porque o zero não adianta né não tem nada pra comparar então nas próximas vezes eu vou passar o tamanho do meu personagem pra zero então vai ser o seguinte se caso a posição do mapa for verdadeiro ou seja eu tiver um led e a posição de baixo que é a posição y-1 também tiver um led quer dizer que eu acertei pelo menos esse led aí eu aumento 1 no tamanho do meu personagem belezinha caso não eu passo essa posição pra zero eu errei então eu apago o led que tá lá embaixo vamos testar pra gente ver isso aqui é praticamente o jogo eita já errei de cara beleza errou some tudo só que o jogo ainda tá rodando a gente tem que parar ele vamos fazer isso depois testar de novo jóia agora tá jogando melhor já errei bacana ganhando ou perdendo ele continua bom vamos continuar eu vou criar agora uma função pra gente fazer o som chamar aqui de sons ela também vai receber o mod e eu vou criá-la aqui embaixo o som é simplesmente o tone a função tone mas a gente vai dar uma incrementada ela pede qual é o pino no caso que é o alto-falante a frequência de 500 e a duração que eu vou colocar de 100 100 milissegundos o delay tem que ser igual ou maior a duração senão ele vai ficar tocando e vai embora e vai acabar atrapalhando beleza dá o tempo da gente ouvir inteiro mode depois a gente usa ele beleza logo de cara a gente vai chamar o som eu vou colocar dentro do reset sempre que chamar o reset ele vai tocar o som da introdução sons eu envio o mod no caso ali é 0 não faz diferença porque eu não estou usando isso agora vamos testar para ver joinha fez um dip só para começar agora a gente vai elaborar um pouquinho mais o som se caso o modo for 0 eu quero fazer uma introdução eu vou criar uma sequência aqui com last for ele vai tocar 5 vezes a nota para a gente e eu vou estar multiplicando essa nota por 100 então vai ser 500 600 700 belezinha vamos testar para ver vamos testar para ouvir bacana ficou legal beleza agora a gente vai chamar o som quando for conferir a linha toda vez que eu pressionar o botão ele vai tocar esse mesmo som sons em via 0 vamos testar para ouvir bacana jóia beleza é isso aí só que ainda falta bom agora a gente vai ver se a pessoa perdeu se caso o tamanho do personagem chegou a 0 você perdeu você não tem mais tentativas a gente vai chamar o reset e vamos enviar o número 1 beleza o 0 é a introdução o 1 é o final você perdeu é tudo como exemplo o pessoal pode fazer do jeito que achar mais legal em casa beleza se o modo se o modo for igual a 1 eu vou fazer uma sequência também só que vai ser ao contrário e menos menos vou colocar aqui o som e também vou estar colocando a altura do nosso personagem então toda vez que ele estiver alto ele vai tocar um som diferente e vai subindo e subindo a nota para a gente saber do nosso progresso belezinha vou colocar o intervalo de 120 e depois que ele fizer o som ele vai esperar 2 segundos vou fazer uma graça vamos testar ah eu esqueci eu tenho que perder vamos ver beleza fez o som aí e perdeu bacana beleza é o número 1 quando você perde bom agora a gente vai fazer o 2 que é quando você ganha aqui o modo quando for 2 eu vou duplicar aqui o last for eu quero que ele faça 4 vezes a introdução vezes 5 o j aqui vai alterar o som e eu vou repetir isso 4 vezes belezinha finaliza ali com 2 segundos e vai ser esse caso eu cheguei lá em cima e ainda tem o personagem ele não está em 0 quer dizer que eu ganhei beleza vou colocar aqui se p1.w for verdadeiro e se a posição y é maior que 7 são 8 leds o 0 também conta ele vai chamar o reset vai enviar o número 2 que a gente acabou de criar e é isso aí vamos testar para a gente ver se eu ganhei agora eu tenho que ganhar bacana está fazendo uns sons estranhos aqui vamos fazer o próximo que é o som dele batendo nos cantos nesse caso o modo for 3 eu vou fazer dois sons ele batendo pela esquerda e batendo pela direita aqui eu não preciso dessa chavinha porque é um comando só deixa eu mudar o tom aqui vai ser 700 aqui é tudo experimental mas a altura vezes 100 então toda vez que ele subir ele faz um som diferente som mais agudo agora o 4 500 um pouco diferente e o resto é igual beleza jóia aqui embaixo no vai e vem eu vou estar chamando o som o som 3 quando ele estiver vindo pela esquerda e o som 4 pela direita aqui eu coloquei uma chavinha essa chavinha não precisa só tirar vamos testar para ver bacana 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 já é jóia já é jóia está fazendo um barulhinho estranho aqui acho que eu sei o que é vamos controlar agora a velocidade do nosso jogo a dificuldade eu vou aumentar o tempo para 400 deixar ele mais lento e toda vez que você subir você aumenta a velocidade vai ficando mais difícil vou tirar 50 a altura é 0 depois é 1 depois é 2 e vai tirando 50 vamos testar para ver é agora está difícil tem um pontinho ali de penetra vamos resolver o problema desse som aqui não sei porquê vamos em fantasma espera aí tem alguma barbeiragem aqui ah o sinal está invertido aqui é 0 aqui é 4 está tudo errado acho que eu copiei e colei e aqui é mais mais e o de baixo também está errado é mais mais eu nem sei como estava funcionando deixa eu ver se não tem mais algum erro para a gente terminar assim eu vou iniciar a direção sempre em 0 ficar igual por isso que estava aparecendo aquele pontinho fantasma vamos testar agora para ver aqui a que vai Que ruim! Será que eu preciso ganhar? Ave Maria! Agora vai! Eita! Beleza! Parou o barulho! Era aquilo lá mesmo! Olha! Tá quase pronto! É isso aí! Bom! Eu vi no original que quando a pessoa ganha, ele dá um brinde! Ele vai fazer o movimento lá! Ele dispensa e já volta para a posição para já! Então vamos fazer um sistema aqui! Se o pessoal quiser, é só deixar preparado ali! Eu vou colocar um relê! Que quando você ganhar, ele vai armar alguma coisa ali! Ligar um motor, uma lâmpada, um solenoide, o que você quiser! Beleza! Para isso a gente tem que pôr um transistinho! O Arduino ali! Eu vou utilizar o pino A0! Ele vai acionar o relê! E a pessoa liga o que quiser aí! Nesse caso aqui tem que ser um relê de 5 volts! Ou de 9, se o Arduino for 9 volts! Beleza! Vamos preparar os pinos aqui! Digitar o write! Colocar direto o A0! Eu vou passar ele para 1! Estou ligando o relê quando eu ganhar! Quando ele for mod 2! Ele vai fazer a introdução! Vai esperar 2 segundos! E vai desligar o relê! Belezinha! Eu tenho que preparar o pino! Pin mod A0! Como saída! Nada mais fácil! Vamos testar para a gente ver! Agora eu tenho que ganhar de novo! Deixa eu passar o relê aqui para 5 volts! E vamos fazer um teste! Eita! É! Não foi dessa vez! Vou tentar de novo! Na verdade! Eu já errei muito de vez! É que eu editei o vídeo! O relê armou! Deu tempo! Ele desarma! Belezinha! É isso aí! Espero que o pessoal tenha gostado! Tenha entendido! Quem gostou dá um like! E até a próxima! Valeu! Valeu aí galera! Falou! Tchau! PODE! Tchau! Obrigado. Obrigado.